Música Festa literária de Sala Rai está chegando Vem participar a programação inteiramente gratuita É para toda a família, começa na quarta-feira, 21 de agosto, irá até domingo 25 de agosto, teremos o lançamento do livro do homenageado Luiz Alves Lançamento das embalagens do Pão em Goizia Encontro com autores, narração de histórias, saraus, oficinas, artes plásticas, música e muito mais Confira a programação completa no Facebook da Borracha Bioteca A FLIS é uma realização da Borracha Bioteca e da Prefeitura Municipal de Sabará Com o apoio da Rede de Bibliotecas Comunitárias, sou de Minas UAI, Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias Ibram, Museu do Ouro, Restaurante Sexab, Padaria Vumpedro Impressões de Minas e Tornado A Marcha, que era uma travesti, passou agora recentemente, que é o dia do LG É por causa que foi ela, em homenagem a ela, a Marcha, porque ela era uma ativista, travesti, americana E teve um momento nos Estados Unidos que eles estavam fazendo uma marcha e eles sofreram, estavam sofrendo um ataque pela polícia, né? E ela deu uma pedrada num policial e foi daí que veio o movimento com muita força e aquele momento é vir o símbolo do movimento LGBT Foi encontrada a morte no Rio, a polícia disse que ela se suicidou Foi encontrada toda machucada, a polícia deu como suicídio E essa aqui é a Luana Barbosa, ela é do Rio de Janeiro Ela era uma lésbica e ela morava na favela do Rio de Janeiro Ela foi abordada pela polícia e ela não quis ser revistada porque ela disse que ela era mulher e o policial não acreditou Bateram tanto nela que ela morreu no hospital Então, a gente precisa, gente Infelizmente, a gente pensa que não, mas isso é... ela foi em 2016 É muito recente, esses casos, né? Isso aqui a gente fez uma série especial de escritoras argentinas Então, são cartazes... eram dez também, né? Cada um pra uma escritora independente de Rosário na Argentina E o QR Code aqui a gente gravou entrevistas com ela Então, é assim, quando você acessa aí tem um vídeo no YouTube com entrevistas com elas falando sobre o trabalho delas Foi um trabalho bem legal também que a gente fez em Rosário na Argentina o ano passado Se vocês quiserem passar Como é que você quer fazer suas cartazes? Tá bom Vamos lá Boa noite E vai sair Tipo que dentro de casa De uma mulher fechada Ou uma mulher vai sair E vai sair Daquela menina coada Que tanto sofreu e mereceu a ida Aquele vizinho magoado Que não alcançou a posta de saída E vai sair De dentro de cada um A mulher vai sair E vai sair De dentro de quem sou A mulher é você E vai sair De dentro de cada um A mulher vai sair E vai sair De dentro de quem sou A mulher é você E aí, muito rapidamente eu vou ler uns trechinhos aqui porque tem muito a ver com o trabalho que a gente vai fazer aqui Que é essa questão muito Da que a gente trabalha na Ocupa É que a gente Tem muito a mulher, eu escuto mesmo Principalmente nas oficinas Ah, eu escrevo só pra mim, tenho vergonha Mas da onde que vem tudo isso? Não é um pouco desse negócio que a gente tem De a gente não pode falar A gente tem medo Da censura Ou do bullying O negócio assim O quanto a gente já foi tão pressionada A não se posicionar tão Que a gente já nem sabe Se a gente quer falar mesmo porque tem vergonha Ou porque tem alguma coisinha lá no fundo Assim que desde sempre Tá ali te pressionando pra não fazer isso Então a Aldi Lorde Ela vem falar um pouquinho Chama esse trabalho dela Que ela fala Transformação do silêncio em linguagem e ação Acesso gratuito do GLEDESC É um portal também muito legal De referência aí Muitas vezes penso que preciso dizer as coisas Que me parecem mais importantes Verbalizá-las Compartilhá-las Mesmo correndo risco de que sejam rejeitadas Ou mal entendidas Mas além do que qualquer outro efeito O fato de dizê-las me faz bem Eu estou aqui como poeta negra lésbica E sobre o significado de tudo isso Que pôs o fato de eu ainda estar viva Coisa que poderia não ter acontecido Eu ia morrer cedo Que tivesse falado ou não Meus silêncios não tinham me protegido Tampouco protegerá vocês Mas cada palavra que tinha dito Cada tentativa que tinha feito De falar as verdades que ainda percebam Me aproximou de outras mulheres E juntas examinamos as palavras adequadas Para o mundo que acreditamos Nos sobrepondo A nossas diferenças E foi a preocupação e o cuidado De todas essas mulheres Que me deu força E me permitiu analisar A essência da minha vida Jamila, o colenão aqui Depois a gente anota Esses nominhos aí Ela tem um trabalho legal também Hoje é referência Essa carta aqui Essa é uma mulher também indígena Gosto porque ela é da América Latina Gosto de valorizar isso também Ela acho que eu não vou puxar pra gente Mas eu vou ler Porque o texto dela eu acho que é a base Do nosso trabalho aqui hoje Rapidamente eu vou ler Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva Da complacência que me amedronca Porque não tenho escolha Porque devo manter vivo O espírito da minha revolta E a mim mesma também Porque o mundo que cria Na escrita Compensa o que o mundo real Não me dá No escrever Coloco ordem no mundo Coloco nele uma alça Para poder assegurá-la Escrevo Porque a vida Não aplaca meus apetites E minha forma Escrevo para registrar O que os outros apagam Quando falo Para reescrever As histórias mal escritas Sobre mim Sobre você Para me tomar mais íntima Comigo mesma E consigo Para me descobrir Deservar-me Construir-me Alcançar autonomia Para desfazer os mitos De que sou uma poetisa louca Ou uma pobre alma A uma sofredora Para me convencer De que tenho valor E que o que o tenho Para dizer Não é um monte de merda Para mostrar Que eu posso E que eu escreverei Sem me importar Com as advertências contrárias Escreverei sobre o não dito Sem me importar Com o que suspiro De o traje Do censor E da audiência Finalmente Escrevo porque Tenho medo de escrever Mas tenho medo maior De não escrever Por que deveria Tentar justificar Por que escrevo Preciso justificar O ser chicana O ser mulher Você poderia também Me pedir Para tentar justificar Por que ainda estou viva O ato de escrever É um ato De criar a alma É a alquimia É a busca de um eu Do centro do eu O qual nós mulheres De cor somos levadas A pensar como O outro O escuro O feminino Não começamos a escrever Para reconciliar Esse outro dentro de nós Nós sabíamos Que éramos diferentes Separadas Exiladas Do que é considerado normal O branco correto E à medida que Internalizamos Esse exílio Percebemos A estrangeira Dentro de nós E muito frequentemente Como resultado Nos separamos De nós mesmas E entre nós Desde então Estamos buscando Aquele eu Aquele outro E umas As outras E em As espirais Que se alagam Nunca retornamos Para os mesmos lugares De infância Onde o exílio Aconteceu Primeiro Das nossas famílias Com nossas mães Com nossos pais A escrita A escrita é uma ferramenta Para entender Para penetrar Naquele mistério Mas também Nos proteger Nos dá um distanciamento Nos ajuda A sobreviver E aquelas Que não sobrevivem O resto De nós mesmos Tanta carne Jogada aos pés Da loucura Ou da fé Do estado Escrevam Com o opressor Que afia Seu grito E nosso pensar Não estamos Reconciliadas Encontrem a musa Dentro de vocês Desenterrem a voz Que está soterrada Em vocês Não a falsifiquem Não tentem Vendê-la Por alguns aplausos Ou para terem Seus nomes Impressos Com amor Glória É isso gente Vamos pra cá E como transformar Então esses nossos Silêncios em ações Então essa é a brincadeirinha Dos nossos cartazes E promover Essas ações De residência Em tempos Tão efêmeros Da cultura digital Por isso que a gente brinca A gente tem Um espaço físico Com cartaz Mas a gente está Sempre no mundo digital Talvez aqui Como assim Eu já perguntei E só tem ela Que é escritora Eu não sei Se vai fazer sentido Mas eu vou apresentar Algumas plataformas Para vocês Mas que daqui vocês Queiram fazer algum trabalho E não precisa ser só artístico Tem projetos de escola Que mulheres estão à frente Um projeto de arte e educação Ou qualquer coisa assim Pode ser que Mas acho que talvez não Que era só brincadeira Gente, nem distribui o textinho Mas é isso A gente pode adaptar Essas coisas Para a realidade De cada um Para quem é O que eu quero dizer Para quem eu quero dizer No ambiente de trabalho Sim Que é isso Que você está falando É, no cartaz sim Quando eu estava falando disso Porque aqui eu tenho Várias plataformas hoje Que me ajudam Ou encontrar artista Ou assim Ou assim Que eu só preciso Eu preciso muito pensar Isso Quem é meu público Entendeu E aí eu trouxe Algumas referências Aqui do que hoje As pessoas usam muito Para tipo Escritores O WhatsApp Hoje está muito na moda A questão do áudio Do podcast Então assim Para quem eu quero falar Isso é muito importante Mas no caso aqui A gente não Não precisa que a gente possa colocar Você quer falar para o WhatsApp Você quer falar para a família A gente vai falar para elas A gente vai colocar o WhatsApp Trazer isso É isso Para podcast É o Spotify Que é a plataforma Eu coloquei O Spotify hoje É a plataforma mais utilizada Mais utilizada Eu coloquei aqui As imagens dos mais famosos Mas tem muitos Tipo de blogs O WordPress Hoje é o mais alto Mas você tem N coisa Mas só para exemplificar Assim Onde você acha Que aquilo que você quer falar Vai ser mais Mais utilizado Porque hoje É assim Se o seu público Está no Facebook Então vamos usar o Facebook Se o seu público Está no No Insta Hoje tem assim Uma legião Que a gente Que é apelidada De Insta Poemas Então assim Tipo E temos casos famosos Tipo Também é outra mulher Feminista Que só escreve É a poesia Ela é tipo Ela é a best seller Hoje Que é uma indiana Chama Rupi Kaui Não sei se vocês conhecem Ela é uma Insta poeta Ela começou A fazer Poesia no Insta Foi um Um sucesso E hoje Ela é tipo Best seller Foi publicada Em livro É muito bom Depois ela escreve No século A gente tem A gente tem No Youtube Os canais Que são Que a gente chama De booktubers Então são pessoas Que só escrevem Só que tem canais De livros Então Seu público Tá ali É legal ter um canal Que faz só de livros Existem menos Também legais Até Tinha trazido alguns O Medium Que hoje É a plataforma Que tá bombando Que ela é uma Plataforma Mais de Jornalismo Então assim São textos maiores O Spirit É uma plataforma Só de fanfic Não sei se vocês Sabem o que é fanfic Não tem pessoas Que elas Dedicam a vida A criar Histórias paralelas Quais estão Famosas Então o que aconteceu Com o Rony Do Harry Potter Aí ela vai criar Histórias pro Rony E existem Várias plataformas E assim Elas são muito Muito usadas Pelos jovens Então assim É um lugar legal De estar Se você é jovem E brincar com isso Porque gente Isso aqui Tipo eu trabalho Num projeto Só com Com adolescente A fanfic Esse lugar De fanfic Eles amam Adoram Eles estão lá Eles tem que ter Sim Eles Tem o encontro Do Faustão Com a Petra Pig As coisinhas Eles adoram Essas coisas Nada a ver Então assim Então Mas acho que Isso assim Então a gente Pode começar A gente Deixou as coisas Lá embaixo Talvez lá seja melhor Se quiser ficar aqui Aí a gente Pode escolher E se mexer Sem desejar Onde tem que ir Ai, eu Sei que você Deixou Felicidade Sem transição Dizem Quando chover Deixa morar Pra perceber Só quando voltar É pra lá Os dias Que você Deixou Passar Super amor Se chorar Chorar É bom Porque o Senhor Volta nunca mais Melhor viver Meu bem Pois não Lugar Vem O sol Brilha Pra você Chorar Sorrir Também E depois Dançar Mas Água Quando a chuva Vem Melhor Se ver Meu bem Pois não Lugar Entre o sol Brilha Pra você Chorar Sorrir Também E dançar Dançar Na chuva Quando a chuva Vem E Vem Vem Esqueci As coisas Pesam mais Do que a gente Acha Que pode Aguentar Nessa hora Fique Vem O que a gente Vem A gente É A gente É Vem Melhor que venha bem, pois há um lugar Nem que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor que venha bem, pois há um lugar Nem que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem 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 Amém. Bom, esse é o Coral Infanto Juvenil da Santa Cecília, não sei se todos conhecem, mas é um grupo que desde 2011 nós conseguimos fazer uma musicalização mais prática dos alunos, né, porque antes os meninos chegavam e tinham que ficar esperando abrir vaga para aula de percepção e aí começava com uma aula muito teórica e aí tinha que esperar mais um tempo ainda para pegar um instrumento. Então acabava que a desistência era muito maior, né, por não ter essa questão prática. Então foi uma ideia de criar esse coral para que a gente pudesse de uma maneira já englobar esses meninos, esses alunos, nas atividades da Sociedade Musical Santa Cecília. Então preparamos aí um repertório com muito carinho, espero que vocês gostem. O Coral Infanto Juvenil da Santa Cecília 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 Onde mais o olhar do céu só me agradecer Você é a glória da minha felicidade O que é que não é de Deus Eu agradeço pela dor Seu corpo é o meu abrigo Eu agradeço pela dor Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou, sua gratidade, meu amor, por favor, vem viver comigo, o seu volo é o meu abrigo. O seu volo é o meu abrigo. O seu volo é o meu abrigo. Obrigada. 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 Não tem explicação, não tem explicação, não tem, não tem Não tem explicação, não tem, não tem, não tem Não tem explicação, não tem, não tem, não tem Não tem explicação, não tem, não tem, não tem Não tem explicação, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem explicação, não tem, não tem, não tem, não tem E aí logo em frente, esperar que a gente não estoura O futuro é uma nave que tentamos de rodar Não tem tempo, não tem verdade, não tem, não tem, não tem Não tem explicação, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem explicação, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem O dedo preto, o amor não tá boa Isso vale essa própria pessoa Realizar a força que tem com a paixão Eu tenho um momento que era De gente bem elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais ou menos que não Hoje o tempo voa, amor Escolhe pelas mãos Devo sentir, sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver o que há pra viver Vamos nos perdir Não há tempo que volte, amor Vamos viver o que há pra viver Vamos viver o que há pra viver Vamos viver É tempo de quatro sonhas, é manhã de domingo à toa, com essa raiva em toa, pedaço de sonho e tarde, seu querer é a conta, minha carida. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que tem isso a próxima casa, se decidir fazer asas, me leva contigo pra passear. Eu julgo minha pedra, não vou te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero um leite na vida pra te levar. E o tempo parar, é sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. É tempo de quatro sonhas, é manhã de domingo à toa, com essa raiva em toa, pedaço de sonho e tarde, seu querer é a conta, minha carida. Ai, ai, ai. Que tem isso a próxima casa, se decidir fazer asas, me leva contigo pra passear. Eu julgo minha pedra, não vou te faltar. Ai, 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 ai. Eu só quero um leite na vida pra te levar. E o tempo parar, é sorte de levar a hora pra passear. Já vai pra lá, pra lá e pra cá. Vão tudo aqui no carro. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Então olha só. A nossa última música, se tiver ouvindo, vamos negociar aqui, peraí. Ela repete e não repete. Muito, não é? Quantas vezes? Cinco vezes. Então assim, a gente começa a cantar sozinho, mas na segunda vez vocês já têm que cantar com a gente. Podemos combinar, sim? Quantos. Podemos? Tem que ajudar. E tem que ser de pé também Porque a gente tá aqui de pé um tempo Quero ouvir então, hein? Um bicho bem bonito E aqui, pessoal, assim que a gente acabar Não vai embora não Porque a gente tirar uma foto Todo mundo junto, combinado? Rapidinho, tá bom? Tá bom? Tá bom? Coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe até o meu amor Cabe uma penteadeira 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 E aqui a gente começa a passar, ele fica pretinho, e a capa do cordel. A gente ia trabalhar, escrever uma estrofa do cordel, mas o tempo não dá porque soa. Agora Cecília vai pegar o papel. Foi muito legal, mas... Uma colher de pau é a nossa pressa. Passa a mão e... Vai esfregando, hein? Você pode olhar assim se tá boa? Aqui não tá bom, né? Tá bom. Vai ficar com нос de corda. Ai, que lindo. Vai ficar com a mulher. Aí, vou olhar. Boa tarde, boa tarde, meu nome é Olegário Alfredo da Silva, eu continuo o meu apelido de mestre Gaio, sou escritor há bastante tempo, escrevo em várias linhas, tanto da literatura infantil, aqui temos exemplos de literatura infantil, com vários livros, com várias editoras, o Haikai, que é poesia japonesa, o recém-lançado, que é o outro de Haikai, livros infantis, é outra editora, mas o assunto aqui hoje vai ser a literatura de Cordel, que é uma literatura genuína, uma literatura que chegou ao Brasil trazida pelo português, e ele é muito forte no nordeste do Brasil, e aqui em Minas Gerais a gente teve propaganda, junto com a borracha de biblioteca, e muitas professoras, aqui nós temos que aludir, e temos várias pessoas que são responsáveis por essa arte, que é uma arte inclusiva, paradidática na sala de aula, e funciona muito bem, nela a gente aborda aspectos pejorativos, aspectos que venham a menosprezar a nossa genuína arte literária, que é a literatura de Cordel. Tá bom? Pra não perder o costume, eu sou natural da cidade de Tiofotone, Minas Gerais, mas eu moro aqui em Minas Gerais, eu moro em Belo Horizonte, morei aqui em Sabará muitos anos, me casei aqui em Sabará, recentemente eu moro em Belo Horizonte, e faço esse trabalho constantemente, tanto da literatura de Cordel, que é a literatura escrita, como a quilografura, que é a capa, que é a capa pelúcio de Cordel. É sobre isso que eu vou explicar, nesse momento. Então vamos lá, eu vou começar falando do movimento de Tupi-Guarani, só que a gente abordar, isso é bom pra criança também, abordar o aspecto de como chegou essa literatura de tudo. Isso é um trecho do poema do Gonçalves Dias, da canção do Exílio, que é minha terra de Palmeiras, onde canta o Sabiá. As árvores que aqui gorjeia, não gorjeia, como eu. Mas por que eu falei isso? Porque quando os portugueses aqui chegaram, eles vieram para explorar a nossa terra, a terra Brasil, e trouxeram, ao chegar ao Brasil, encontraram os índios. Aí os índios, então eu falo de trabalhar para os portugueses, aí começou o ciclo da escravidão, não da escravidão, trouxeram os palmos da África e escravizaram aqui no Brasil. Então foi um longo tempo. Aí os portugueses, na sua bagagem, na sua mala, além de explorar o Brasil, os portugueses que vieram também trouxeram coisas magníficas. Tanto nós temos a atenção de portugueses, na alimentação, na vestimenta, na roupa, nos cantos, no folclore, nas cantigas e na literatura de Cordel. O que é a literatura de Cordel? Ou poesia de Cordel? Ou só lêa de Cordel? É uma poesia como outra qualquer. E o nome Cordel? Cordel vem do novo Barbante, que é uma poesia que um tempo atrás era vendida nas praças, pendurada no Cordel, com esses pregadores de roupa, de modo que se dessa noventaninha não voaça. Eu pertenço à Academia Brasileira de Literatura de Cordel, cuja sede é do novo brasileiro, então sou responsável aqui, em geral, em divulgar essa literatura. E os temas que eu escrevo são imensos. Agora é o seguinte, para se fazer uma literatura de Cordel, nós temos que ter rima. Todo mundo sabe o que é rima? Sabe que é rima, Cecília? Você sabe, Larissa? Quando eu sou da palavra, conheço com a outra. Eu falo com minha mulher todo dia, querida, vamos uma vez ferida. Eu falo, não, amor, prefiro chupar com o bobo. Aí eu falo, isso não me seduz, prefiro um copo de tudo. É nojento, mas é rima, né? É brincadeira. Então, cordel, literatura de cordel, poesia de cordel, tem que ter rima, métrica. O que é métrica? Métrica é o método. Todo verso, nós temos, ele é contado, o cordel normalmente usa o verso com sete sílabas. O que é isso? Eu vou explicar. Sete sílabas. Eu vou ler um trecho aqui desse, querido Carlos, sobre Carlos, que eu vou adotar, que é prática, que é a minha mão. Aí eu vou explicando. Aí depois a gente passa para a parte de leitura e vamos passar para a parte de uma parte de prática da xílaba. O que é métrica? Vou para a corda daqui. A métrica, cada linha, cada verso, aqui é a métrica. E vai do começo ao fim com sete sílabas. Coética. Vou ler. Cordel Drummond. É do bico do Cauê que me vem inspiração. Aí vai vir aqui. De dedicar esses versos ao poeta da nação. São mineiros meus versos tirados do coração. A beleza mais profunda habita a poesia. E o poeta Itabirano atingiu essa harmonia, assim como o Salomão em sua sabedoria. Isso aí é a introdução do universo. Agora eu vou começar a contar a história. Então no cordel nós temos uma introdução, além da métrica, da rima e da oração para o texto. Aí eu começo a contar a história. A pedra do meu caminho borra abaixo carromou. Na vereda que caiu uma flor dela brotou. Desta flor que era agora sua fofa e sua dor. Santa Maria do Itabirano acabou de me esperar. E no cordel do Drummond vou agora disparar. Verso a verso morrimando até minha rei estourar. Então cada folha que é dessa eu tenho quatro estrofes. Na próxima folha quatro estrofes é o conjunto dos versos. Eu tenho mais quatro. Na outra folha mais quatro. Na outra mais quatro. Quando chega na oitava folha mais quatro. Então um cordel para esse cordel tem oito folhas. Quatro estrofes em cada folha. E cada estrofe com sete sílabas poetas. No final nós temos oito, quatro vezes oito, trinta e duas estrofes. Depois o cordel de oito folhas passa para o cordel de dezesseis folhas. Chama romance de cordel. Do dezesseis para o Brasil tem duas folhas. Chama história de cordel. Normalmente a gente escreve o cordel com oito folhas porque é uma literatura popular. Faça similação. Ok? Eu falei... Antigamente os cordelos chegavam ao Brasil. Foram os portugueses do Céu. Não tinha capa. Era apenas da folha solta, folha volante. Depois passaram a fazer capas. Mas as primeiras capas eram apenas desenhos de artistas americanos e etc. E o viola, a história era outra. Aí a genialidade do brasileiro fez com que ele apontasse a xilogravura. O filo é madeira. É uma gravura feita na madeira. E depois a gente estampa aqui a capa e, posteriormente, a gente transfere para o papel. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.